vai voltar a ser pro player quando revolta vai voltar a ser pro player quando gente a chance de eu voltar a ser pro é baixíssima baixíssima que eu digo tipo beirando zero tá ligado porque tipo mano ontem eu tava no restaurante e um cara veio falar comigo ele chegou assim falou qual é a revolta sou muito seu fã e tal mano que volta a ser pro player não sei o cara bizarro isso aconteceu ontem é e eu virei pra ele e falei velho não vou voltar tá ligado tipo voltar velho e eu falei pra ele tipo mano não vou voltar tá ligado mano minha vida é muito mais leve hoje tipo tudo é mais suave eu olho pro loL hoje como entretenimento quando eu assisto competitivo é outra história eu tô vendo competitivo eu tô analisando competitivamente o negócio mas quando eu jogo é tipo entretenimento eu ia ter que me dedicar muito pra voltar a ser pro gente eu teria que ser um milhão de vezes melhor do que eu sou hoje tá ligado agora se for outro jogo aí nunca se sabe entendeu mas loL eu fui no evento da fúria com ela eu tive a oportunidade de conversar com guerri que é o coach de CSGO do time da fúria é e tipo assim foi uma experiência muito foda mano porque as coisas que ele me falou sobre competitivo e sobre como ele trata o time o time de CS e como é a rotina e como eles se dedicam e etc eu olhei eu falei cara o cenário de loL não conseguiria passar por isso tá ligado não conseguiria tipo a gente não tem maturidade os pro players não tem maturidade tá ligado pra não tem maturidade eu acho que não tem necessidade bota fé uma parada que eu reparo jogador de CS é que eles estão ali pela vida deles eles estão ali por qualquer outra coisa eles estão ali porque eles amam aquilo e mano eles precisam daquilo pra viver e eles querem muito aquilo loL não entendeu mas é a impressão que eu tenho nasceu assim posso estar errado tá gente porque eu não não acompanho tanto cenário de CS só tô falando a minha impressão tá e assim no último podcast que eu fiz foi o md3 lá no lá no na bgs é se vocês não assistiram assistam isso inclusive o ender fez comigo foi eu e eu e o ender a gente fala um pouco da parte empresarial da da coisa é o chefe me perguntou tipo passa vai ser coach eu falei mano não eu não tenho paciência para lidar com as bobagens do cenário às vezes o pessoal vem aqui em casa e eles me falam mais coisas que eu fico tipo mano se eu tô nesse time eu mandar essa pessoa para casa do caralho e foda-se tá ligado foda-se porque tipo sei lá mano parece coisa de quinta série parece que você está na quinta série tá ligado não tenho paciência mais essas coisas não mano a vida é muito simples muito simples para as pessoas complicarem tá ligado eu sinto que o cenário de lol se complica muito eu não acho que isso seja porque a maioria dos pro players de lol seja tudo os moleque novo cara mas tipo olha só olha só como é que é a coisa né quando só tinha velhaco no cenário eu brtt talkers cami vocês reclamavam que não tinha renovação não tinha gente nova agora que só tem gente nova você já reclamou que não tem velhaco pô não tem velhaco pô Obrigado.